Aqui ó, vai que não me dá Você começou a nos cantar Você tem que relaxa Tô com medo, meu carro Solta pra ela na cor, você vai Põe daqui Tô, tô, tô Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham 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 Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham 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 O que é isso? Eu sou ninguém ganha, tá precisando que eu sou meu caralho Eu sou meu caralho, eu sou meu caralho Eu sou meu caralho, eu sou meu caralho Eu não sei, eu não sei Eu sou uma negação aí, me manda a vontade Ai, eu queria tanto que fosse o Pris naquela hora